O que é o José de Américo? Na época do mês de janeiro, ele foi um dos cabeças, aí por isso a gente está aqui anunciando ele hoje com 97 anos de idade, queremos apresentar porque essas pessoas são as raízes nossas aqui, ele, seu Luiz Castro, dona Dozina com 108, nós ainda vamos fazer com ela ali hoje, 108 anos de idade, seu Manel de Aurinda com 97, isso é muito importante nós lembrar das nossas raízes, dos nossos antecedentes que nós viemos. Primeiro, quando o senhor nasceu? Pode falar agora? Pode, pode falar alto, quando tu vai chegar lá, o senhor? Pode falar alto, seu Zé. Hoje de maio, de 1925. 1925. 1925. Noventa e sete, é isso aí, reizeiro, fulião, de curral velho, de curral velho, isso, não é isso? O senhor é reizeiro de curral velho, né seu Zé? É, reizeiro, dois d'água, dois d'água, é, aí, aí, mete, dá umas pancadinhas, então de já nós vamos vir aqui, que ele vai falar, a idade dele já disse, agora ele vai dar uma pancadinha no bumba aí, marrou o menino, e o pandeiro, pois não, solta aí, ó, fafarra. Vai, 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 bate, bate, bate com força, bate com força. Valeu! Valeu! É isso aí, muito obrigado, Deus que abençoa o senhor. É, aqui agora nós já estamos fazendo, chama-se reportagem, é uma pequena reportagem, porque é muito importante, que hoje nós temos tudo, amanhã nós não podemos ter nada. O que nós podemos fazer de bom hoje, é bom nós fazer, porque amanhã pode ser tarde. Muito bem! É isso, meus amigos? Então de já nós estamos grátis por o senhor aqui, muito obrigado, tchau! Obrigado, tchau!